Solidão só é bonito em videoclipe. Deve ser por conta da iluminação, da maquiagem, daquele efeito de câmera lenta. Porque na vida real a solidão é horrível, ridícula. E deixa a gente ainda mais ridícula. Ai, tanto esforço, tanto trabalho para criar independência, para no final das contas descobrir que independência é demais, é solidão. E solidão, minha gente, é fracassar. Sim, porque vamos falar de você. Ai, fulana é tão bonita, tão bem-sucedida, tão independente, mas está sempre sozinha. Depois que eu pego o namorado delas, aí a culpada sou eu. Um dia desses, eu estava lendo lá o jornal, e a Marisa Monte estava falando que o importante é você se amar primeiro, para depois amar o outro. E que a solidão era bem bacana justamente para isso. E blá, 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 blá. Marisa, eu te adoro. Eu sou tribalista de nascença. Mas muito fácil falar de solidão casada com aquele gostoso, né? Ué, minha gente, estava tão bom assim em ficar solteira, para que casar? Ai, que amor que nada, eu não acredito. Não querer ficar sozinho é o que junta a gente. Mas... Se a solidão é o que junta a gente, o que acontece depois que a gente se junta e não se sente mais só? Amor? Hum... Amor? 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 Obrigado.